Lá no Gogota subiu Depois que muito apanhou Cargando o madeiro Cheio com os meus pecados De nada se reclamou Estava debilitado E por duas vezes caiu Convidaram o sirineu Para vir me ajudar Com o madeiro carregado Ele logo questionou Que não tinha nada a ver Que não era o condenado E a cena que ele via Não queria se envolver Quando olhou E resolveu me ajudar E pegando o madeiro Colocando em seus ombros Começou a caminhar E ao muxular Levantou-se O sirineu O sirineu se apoiou Que havia entendido Que os pecados cometidos Era exatamente o sirineu E ao muxular O salvador Eu gostei A entender E ao muxular E ao muxular E ao muxular Foi por mim, foi por ti, pelo madeiro cravado, o meu salvador morreu. Foi por mim, foi por ti, pelo madeiro cravado, o meu salvador morreu. Foi por ti, pelo madeiro cravado, o meu salvador morreu.